Delegacia, Déia, é da delegacia, sim, que é onde tu vai parar, filho do satanás, em breve. Em breve tu vai pra delegacia, seu satanazinho. É ela, Déia Fernandes, aqui em pessoas, falando, tá falando com o amor da tua vida. Se o Pernambuco tá vindo contar toda a verdade aqui, agora a máscara, o nosso advogado vai tá entrando em contato. Agora eu tenho teu telefone e vou te chegar em ti. A processão dessas três pessoas, aqui ao vivo, aqui pra vocês, vou fazer ao vivo esse processo ao vivo, porque a gente nunca conseguiu o endereço deles. Hoje eu já tenho o endereço do Valdeci, e essas duas pessoas eu vou pedir ajuda, e as pessoas que estão na França, que é a que me ajude, colocar esses criminosos na cadeia, tá bom? Então a partir de hoje eu conto com o apoio de vocês, nós vamos estar aqui. A verdade, como eu sempre falo pra vocês, ela, uma hora chega, a mentira tem as pernas curtas, gente. Não vai, né? Tentaram fazer esse mal pra mim o tempo todo, a Déia está com a família em Fortaleza. Então pronto, graças a Deus vamos chegar lá no endereço dela. Quem me puder mandar o endereço dela já de Fortaleza, me mande aqui, por favor. Cadê aquela senhora que tem aí, que tem aquelas vizinhas dela lá? Me mande aí o endereço dela, por favor, que agora a justiça vai ser feita, nem que eu vá pra Fortaleza hoje. Tá bom? A gente vai resolver essa situação aí hoje, gente. Vai aqui hoje, eu vou mostrar pra vocês, a partir de hoje, a gente vai mostrar que a justiça vai ter que chegar lá na França, a justiça vai ter que chegar aqui no Brasil. Tá? Valdeci Leão, o teu dia tá contado agora. Seu criminoso, né? Você que faz parte dessa quadrilha aí, juntamente com essas senhoras aí que não tem o que fazer, mal amadas, de monxerir e de tudo que não prestava, me perturbava de manhã, de tarde e de noite. Manhã, de tarde e de noite. E no dia que eu bloqueei, ela virou inimigo do projeto. Saiu caluniando e difumando. Até hoje ela não consegue dormir sem pensar em mim. Toda santa noite, pensa em mim. Não perde uma live. Já tá assistindo aqui a live. Infelizmente, minha filha, você não faz o meu tipo. Não faz o meu tipo de mulher. Tá? Eu tenho o direito de escolher o tipo de mulher que eu quero. Se quiser vir na minha casa, eu estou em Fortaleza. Eu moro aqui. Na hora, meu anjo. Obrigado. Só tenho a gratidão pra esse senhor aqui, gente. Se ele for ingrato comigo falando aquilo ali, eu já sabia o porquê, quem tava por trás. E eu falei pra vocês, eu sabia quem tava por trás, né? Mas agora a casa caiu, né? Mais uma vez a casa caindo. O mal por si se destrói, né? A gente tá aí mais uma vez. Vou me arrumar agora. A gente vai pra delegacia. Tá? E na mesma hora, a gente vai estar abrindo processo contra esses criminosos. Tá aqui todos esses criminosos. Vou pegar toda agora a documentação que eu tenho aqui de crime. Você que tá aí, me ajude. Olha, não adianta pagar. Não adianta pagar porque eu já filmei tudo. Não adianta pagar. Tá tudo filmado aqui já no meu celular, tá bom? Não adianta pagar. Eu queria pagar até o Uber. Não apaga. Queriam pagar o teu Uber pra mim? Ai, meu Deus do céu. Lá o seu ponto é tudo, seu Pernambuco. Gente, não adianta pagar com 10. Não apaga nada aqui. Tá tudo aqui. O celular do seu Pernambuco tá aqui, ó. Não apaga nada aqui, seu Pernambuco. Não apaga nada aqui, seu Pernambuco. O celular do seu Pernambuco, eu não apaga nada de contar, falar mal. Conte a verdade. Não conte nada que não seja verdade. Só é um homem de 80 e poucos anos, tô falando a verdade. Tudo, né? Então tá aqui, Grazi, Valdeci Leão e Dea Fernandes. Essas três pessoas aqui. E mais uma outra senhora aqui, que eu não sei o nome dela. E tem mais uma outra também aqui. Tudo de fora, gente. Tudo de fora. De outro país, cara. De outro país. Agora imagina. Eu nunca quis fazer o mal pro seu Pernambuco, gente. Eu nunca nem um processo levantei com... Estamos... Vamos... Háháháháháháháháháh...